Seja você quem for, como for e da onde for, aqui é a sua casa. Seja bem-vindo de volta, seja bem-vindo ao mundo de Calveiro! Hoje a gente vai começar o programa de um jeito muito especial, com toda essa energia maravilhosa da plateia do Caldeirão, para falar com vocês aí de casa sobre um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, Criança Esperança. Para mim, na verdade, ele está diretamente conectado com a minha história aqui na Globo. Até porque a primeira vez que eu apareci na tela da Globo, segurando um microfone com o logo da Globo, como apresentador, foi em 2021, no Criança Esperança. Então eu tenho muito carinho, muito carinho por esse projeto. E esse ano, ainda mais envolvido com esse marco do nosso calendário, que ajuda milhões de crianças e adolescentes, eu tenho a honra de anunciar o lançamento do Criança Esperança 2024, aqui no Caldeirão! Há 39 anos, essa campanha da Globo, em parceria com a Unesco, já arrecadou mais de 460 milhões de reais. Todo, todo, todo e cada real destinado a mais de 6 mil projetos, transformando a vida de mais de 5 milhões de jovens em todo o país. Em 2024, a campanha vai apoiar projetos que levam alimentação, saúde, cultura, apoio psicológico e muitos outros direitos que já existem, mas precisam ser cumpridos. Foram 100 instituições selecionadas nas 5 regiões do país. E esse apoio, ele só é possível graças à sua parceria. Nessa rede de solidariedade, a sua doação faz toda a diferença para a gente construir juntos o futuro desses jovens. Você quer participar? Você pode fazer um pix de qualquer valor. Gente, assim, é qualquer valor mesmo, tá? A chave é esperanca.unesco.org. É esperanca, sem cedilha mesmo, tá? Também dá para doar pelo site criançaesperança.com.br a partir de um real. Um real já faz uma diferença, é só fazer as contas, imagina quanta gente tem no Brasil se cada um desse um real, né? E olha, entre 15 de setembro e 14 de outubro, você vai poder fazer sua doação por telefone. A clássica ligação para doar para o Criança Esperança, tá? Todo o dinheiro arrecadado pelo Criança Esperança é depositado na conta da Unesco e depois vai para as instituições apoiadas. Eu quero contar com você para a gente construir um amanhã potente. Para isso é fundamental transformar o presente, o agora. Toda criança tem direito de ser criança e isso acontece agora. É uma luta que a gente não pode abandonar nunca. Todas as crianças precisam de comida, saúde, educação, brincadeira, leitura e afeto. E isso tudo é urgente. Então entre você também nessa corrente de esperança, tá? Vista a nossa camisa, venha para o nosso time Criança Esperança. Dê esperança a uma criança. E hoje, gente, vamos mergulhar na carreira, nos arquivos e nas memórias televisivas da rainha da TV brasileira. Ninguém menos que Xuxa Meneghel. É isso mesmo, Brasil. Eu amizadei que hoje ia ser especial. Então segura na minha mão e não solta até o fim do programa. Por quê? Senhoras e senhores, chegamos. Eu quero um shopping, um show! Você é um espírito de luz para todos nós. Que privilégio poder viver na mesma época que você, Maria da Graça Meneghel. Que privilégio ser impactado pelo seu legado. Muito obrigado, Xuxa! O programa de hoje, ele tá pra lá de surpreendente. O que foi isso? Nossa! Ô, Globolinho, que susto, bicho! Ó, você trouxe o seu irmãozinho? Que coisa boa! Vocês ouviram esse som? Esse somzinho é de notificação do celular, não é? Globolinho, foi você que recebeu? É? Chegou um Pix aí, né, Globolinho? Eu sabia! Isso só pode ser coisa do Team Pre-Chip. Esse Team Pre-Chip, ele chegou pra abalar as estruturas mesmo. Se você ainda não é Team, é só comprar o Team Chip, informar a sua chave Pix, recarregar e pronto! Recebe Pix na conta, acredita? E se você já é cliente Team, é só recarregar sempre pelo app Meu Team pra ter todos os benefícios. É muito, muito fácil. E não é só isso, não. Também tem o WhatsApp o mês inteiro em qualquer valor de recarga. Só a Líder em 5G pra trazer uma novidade dessas pra você. E pra saber mais, é só escanear agora o QR Code que aparece aqui na tela e aproveitar. Tem mais gente por aí recebendo Pix? Ei, pô, Pix de novo, Globolinho? Não foi você? Ó, Pix lá. Epa! Ô, produção, acha o meio do Pix pra todo mundo aí, que maravilha! Corre pro Team Pre-Chip. O Pré que todo mundo quer. Pô, onde é meu celular? Vou ver se caiu um pixinho pra mim também. Senhoras e senhores, olha quem chegou por aqui. Eu, o Globolinho e sabe quem mais? Sabe quem? O Motorola Razer 50 Ultra. Gente, tá todo mundo falando desse Motorola. Você já viu? Não é pra menos. Ele tem as melhores câmeras e a maior tela externa com inteligência artificial da categoria. E pra mostrar essa maravilha pra vocês, dá uma olhada no que eu e o Globolinho aprontamos mais cedo. Roda aí. Crie um treino usando um tapete de oga e uma faixa elástica pra exercitar o corpo inteiro. Você viu só que demais? O Razer tem o app do Google, o Gemini, na tela externa. Ou seja, você consegue acessar tudo sem precisar abrir o smartphone dobrável. E como o Globolinho precisa sempre estar alongado e com o shape em dia, eu inventei um treino de oga pra ele ali mesmo. E obviamente um momento como esse, tinha que ter uma foto especial, né? Mas não vai acabar aí não. Eu vou aumentar o desafio pra ver se o Google Gemini entrega tudo mesmo. Presta atenção. Me dê opções de legendas engraçadas pra foto do meu amigo treinando. Cara, é maravilhoso. Ele fez um monte de legenda. Ele até botou hashtag. Você tá brincando, eu não sei nem qual escolher. Tem tantas. Essa aqui é muito boa. Vamos colocar essa aqui, ó. Ele veio para a aula de yoga, mas parece que está prestes a lançar um foguete. Gente, isso daqui é maravilhoso. E tudo isso rola direto nessa tela externa que é praticamente infinita. E o Google Gemini entrega mesmo. Eu amei as legendas, foram engraçadas pra caramba. Tem várias categorias diferentes. E é simples assim. Você pede e a inteligência artificial dá as ideias e ajuda em tudo mesmo. Quer saber? Ele ensina a fazer maquiagem, resume e-mails, ajuda a planejar viagens. E se você pedir, até dá sugestão de receitas com o que tiver na sua geladeira. Dá pra acreditar? É só você tirar uma foto e pronto. Realmente o futuro já começou. E ele tá aqui, ó. Motorola Razr 50 Ultra. Com design único. E a dobradiça tá redesenhada e a tela flexível ainda mais resistente. Você tem a segurança do celular normal e um design dobrável único. É inteligência dentro e fora. Então, ó. Abre a câmera do seu celular. Escaneia o QR Code que tá aqui. E corre pra experimentar o Motorola Razr 50 Ultra. A maior tela externa e as melhores câmeras da categoria. E a maior tela externa e as melhores câmeras da categoria. Como hoje é dia de Xuxa Meneghel Eu declaro que tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Tá começando mais um TV Teca Hoje edição histórica, edição mais do que especial, gente Vamos relembrar momentos marcantes Curiosos, emocionantes e até esquecidos Da trajetória mais famosa da TV brasileira A da Rainha dos Baixinhos É, eu quero ouvir pra ela Pra começar, os nossos amados TV Tecos Uma salva de palmas pra Dani Calabresa Cuidado que eu não vou fazer os degraus, Dani, cuidado Evelyn Castro Jojo Tadinho Lúcio Mauro Filho Olha, Lúcio, aproveita que entrou o ar gelado de baixo É pra dar vida, é Luiz Piranda Ele vem com toda a audácia, com toda a coragem E ele, o único, o incomparável, o Helder Rodrigues Olha que baixinho, mais sereleve Todos nós somos muito, muito fãs da Xuxa Um nome eterno que se mistura com a história da televisão brasileira Ela que no seu programa, ela chegava de nave espacial Mas aqui no TV Teca, ela chega de escorrega Eu quero ouvir o Caldeirão pra receber Xuxa Vem, gente, vem Xuxa Meneghel Bahia Vem, meu amor Olha a mãozinha aqui, ó Não vai nem me dar mão Vai direto Xuxa 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 Abraço coletivo Disney, que ela chega e o aroma do ambiente muda Xuxa Bem-vinda Obrigada, obrigada, obrigada Super beijo pra todos vocês Muito obrigada pelo amor, pelo carinho É tão bom ficar perto de quem a gente gosta de verdade Obrigada Cara, é... Eu preciso repetir o que a minha mãe sempre fala Que carinho a gente não agradece Mas não tem como a gente não agradecer Quando a gente recebe esse carinho verdadeiro Obrigada Tô me sentindo muito bem Obrigado você Obrigado você Tá só começando Só começando, linda Ó, meu amor, é o seguinte A gente tá aqui hoje Pra te celebrar Pra te agradecer E pra comemorar E eu quero começar lembrando um momento histórico, tá Uma imagem que eu amo Já analisei ela no Isso é Globo Mostra aqui Até te avisei quando eu fiz isso Que é o primeiro show da Xuxa Geninho, pode rodar Segunda-feira, 30 de junho de 86 Oito horas da manhã O programa que faria história na TV Globo tava começando E a Xuxa saiu da nave pela primeira vez Não tinha nem placa a nave, tava zerada, ó Ó, cenário desenhado pelo Maurício de Souza Cantando música que já seria sucesso pra sempre Dengue, praga Olha o Helder Rodrigues ali Loucura Aquelas crianças soltas Esse primeiro foi uma bagunça, né? Vocês não sabiam direito ainda como é que era Na realidade a gente já tinha feito um piloto O piloto Antes que não tinha dado certo Que o cenário era todo branco Não tinha música No doc tem até essas imagens, é É, aí quando eu levei esse cenário pro Boni Que eu abri, que eu mostrei pra ele Ele falou, nossa, que lindo Deu ok Sem saber que era do Maurício de Souza E fizeram a aposta Que eu não Nem as minhas músicas iam vender mais de 100 mil cópias E que eu não ia durar nenhum ano na Globo Que loucura, né? Pra que desejar? Aí eu tava toda saltitante assim Daquele jeito ali, sabe? Que eu falei Vou ter que me aguentar Achando assim no meu interior Que tudo ia dar muito certo E deu, né? E deu, e deu E aí, pra estreia Eu não sei se vocês lembram Mas a Xuxa trouxe uma atração internacional Roda aí, Geninho, pra gente ver Eu trouxe mesmo Diretamente de Miami O maior malabarista do mundo Do mundo de Miami É verdade, é verdade Vamos ver agora Ele é o William Poole Aí vem o William Poole O maior malabarista do mundo E ele já entra Rodou o piano Uma faca Super, né? No meio das crianças Uma faca Com um negócio pegando fogo Super anos 80 Isso E aí ele derruba tudo É o maior do mundo Mas derrubou tudo Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Aí ouve o que a Xuxa fala William Poole ainda também Tome Porque acabou de chegar de Miami Ontem Maravilhoso É que você não lembra Mas você falou assim Ele William Poole Veio direto de Miami Nem dormiu, gente E tá aqui fazendo show E ele assim Derrubando as coisas Por isso que ele tá Derrubando tudo Ele tá tonto Você falava assim Ele tá tonto Mas mesmo tonto Ele é o melhor malabarista do mundo Assim, tava todo mundo Sentindo aquela segurança clássica Dos anos 80, sabe? Fogo, faca, crianças Era uma loucura Mas a gente sobrevivia, gente E aí Uma coisa que me deixa em paz É que você Mesmo jovem Tinha um senso De responsabilidade E de segurança Muito afiado Muito evoluído Pra idade dela É, você não lembra Olha só Ele estava lá Fazendo malabares Com faca e fogo E olha o que você fez, Xuxa Solta aí, Genil Olha lá Você vem saltitando Lá de trás E de repente Do nada Olha o que você faz Tapa o olho dele Isso é maravilhoso Uma moleca Uma moleca O cara já tá ruim Já tá ruim Cara, isso é maravilhoso Isso é tão bom Uma salva de palmas, gente Isso aqui foi só o começo Do nosso TV Teca Então espera aí Que a gente já volta E vai começar O nosso dia muito, muito especial Com a Rainha Xuxa Não sai daí Que a gente já volta Senhoras e senhores Caldeirão O seu momento de diversão Pra toda a família No sábado à tarde Da Globola Está de volta E hoje Hoje é A de amor B de baixinho E C de Caldeirão Eu não podia deixar Essa passar, né Programa inteirinho Dedicado A nossa Xuxa Meneghel Pra jogar o TV Teca A gente sempre chama pessoas Que não só entendem De televisão Mas que também fazem Parte dela E hoje Especialmente A gente trouxe pessoas Que conhecem de perto A história da nossa Rainha Começando por ela Ela que costuma dizer Que inventou A profissão Paquita Andréia Veiga Maravilhosa Vem Vem Abraço coletivo Andréia Quer te apresentar Uma amiga minha Aqui, ó Maria Tava louca Pra conhecer Acho que vocês Têm uma boa sinergia Viu Tem tudo a ver Bem-vinda Obrigada Você acha que você Conhece bastante Da vida da Xuxa Da profissional Das coisas que ela já fez aqui Eu acho Eu acho Eu acho também Qualquer coisa Eu acho que eu conheço Da sua vida Quanto tempo a gente se conhece? Eu tinha 20 anos E eu tinha 12 Nossa, é uma vida E qual foi o momento Assim que você lembra Na sua vida Na sua carreira Que você entendeu Assim que caiu a ficha Que o que você tava fazendo E vivendo ali Era fora da curva mesmo Eu acho que Quando teve A primeira seleção De Paquitas Que ia ter A nova turma De Paquitas Não existia internet Não existia telefone celular E tinham 5 mil meninas Inscritas Pra fazer teste Pra Paquita Que loucura Isso tudo A gente vai falar No documentário Que tá vindo aí também Ah, tá vindo No documentário Das Paquitas É É É um documentário Tem histórias Bem interessantes Que eu acho que as pessoas Vão ouvir e vão dizer Caramba Elas passaram por tudo isso Naquela época Ninguém tinha acesso a bastidores Você falou que não tinha rede social Não, todo mundo achava Que era só glória Era só maravilha Era só show Era tudo lindo Era tudo lindo Mas tinha também Muito bem Pra desafiar a Andréa Nesse TV Tech especial Xuxa Pra ver se entende mais Sobre a rainha Vem ela Ela que uma vez Teve que sair correndo Pelada Pedindo ajuda Porque o chuveiro Pegou fogo Enquanto ela e a Xuxa Tavam fazendo sauna Luísa Brunet Maravilhosa Foi a escorregada mais chique Que eu já vi Abraça o goletinho Ela escorregou no salto Luísa Seja muito, muito bem-vindo Dá um beijo Obrigado Você conheceu a Xuxa Durante uma sessão de fotos Pra uma revista Pra uma revista No começo dos anos 80 E vocês se deram bem Assim de saída? De cara De cara Não teve rivalidade Eu falei que a Paca Eu conheci ela com 20 Ela me conheceu com 16 É uma vida Uma vida assim Se frequentando Acompanhando o crescimento Uma da outra Isso gera um elo A gente Era tão diferente E tão parecida Porque as pessoas Depois chamavam a gente Pra fazer trabalho E a gente se parecia De tanto que a gente Andava junto A gente tinha As posições Gente de falar Tudo Que legal A Xuxa inventou Uma maneira de fazer A gente fazia muito catálogo De lingerie De maior Que ela tinha um corpo bonito As duas A gente já ia tomar banho De laje Mas não era pra fazer marquinha Era pra tirar marquinha É a gente ficava A gente fazia foto Ah pra tirar marquinha Como a gente tinha que vender biquíni Ou calcinha A gente não podia ter uma outra marca Porque digamos que a gente For vender Um tomara que caia Com alça A pessoa vai dizer Como é que ela pode Vender uma iô Se ela usa outra coisa Então o que a gente fazia A gente ia pra laje Só que a gente ficava pelada Eu e ela tomando banho de sol Eu tô falando Eu nasci na era errada Nasceu na era errada Xuxa Senta aqui meu amor Que eu vou pegar a Luísa E trazer ela pra cá Vem aqui por favor Uma salva de palmas pra Luísa Vou te encaminhar pra cá Por favor Cuidado só com o degrau aqui Tá com esse salt Esse saltíssimo Maravilhoso E é o seguinte Começa jogando Quem tiver com controle remoto Que acende a luz Então meninas Aperta pra cima E aperta o botão Quem acender a luz Começa o jogo Isso Aê Luísa Acende a luz E você Vamos começar o nosso TVTECA De olho no telão Você pode escolher o número De 1 a 6 Número 3 3? Número 3 Ô Geninho O número 3 do TVTECA de hoje Nos leva pra quando? Pra onde? Novela Elas por Elas De 1982 Direção de Paulo Biratã A trama da novela Gira em torno do reencontro De sete amigas Interpretadas na versão original Por Eva Vilma Esse sonho Ela se transforma Na Xuxa Você lembra dessa participação Da novela? Lembra? Você ainda não era a Xuxa Do show da Xuxa? Não Não Você entrou como matriz Pra fazer uma participação Como matriz? Não, né? Uma modelo Uma modelo Que tal Pra fazer a participação Vamos ver esse momento histórico Gente Roda, Geninho Ela vai sonhar E no sonho Ela é a Xuxa E tem o pedido de casamento Ieda Você não pode fazer isso No meu bem Você está se tornando chato Sabia? Você não me deixa Um minuto em paz Pode crer Eu tenho outras coisas Pra fazer E além disso Eu não te amo Por favor, Ieda Casa comigo Vou pensar Eu juro que eu te farei A mulher mais feliz Do mundo Você é um cara rico Eu sou pobre Por que você insiste tanto? Dinheiro não importa Eu te dou toda a fortuna Que eu tenho Tudo que me pertence Porque o que eu quero mesmo É que você me pertença Você me ama? Se eu te amo Claro que eu te amo Ser a mulher mais linda Que já apareceu Na minha vida até hoje Por favor, Ieda Casa comigo Ok, parou Dani Calabresa A pergunta é simples Ela aceitou Ou não O pedido de casamento Feito pelo Reginaldo Faria? Ah, querida Aceitou Mas Ela fez exigências O que ela pediu Pra acabar Com a fome mundial? Não Pediu a paz mundial Não Ela pediu Um casaco de visom Olha Pediu um Rolls Royce 82 E uma coisinha básica Ela queria uma ilha Em Angra Coisinha Coisinha de amigo secreto Né? Ganhou um CD Eu quero uma ilha Coisinhas assim Foi o que ela pediu É isso? É isso, Luísa? Será? Será que a Dani acertou? Ou a Dani inventou essa resposta? Inventou? Eita Você lembra, Xuxa? Da resposta que você deu? Você lembra? Mesmo? Como é que você lembra disso? Não sei Geninho Rola a resposta no telão Por favor, ia da casa comigo Só se você me der um Um casaco de visom branco Um Rolls Royce 82 E uma ilha Uma ilha em Angra Meu Deus! Você que vai Você que vai E olha E olha E a abelha A abelha posando na mão dela Que loucura Isso quer dizer Que você não levou os pontos Não Não levou Estão me avisando Que a gente tem uma fita Especial Vem cá Fê Entrega pra mim Vocês sabem o que é isso? Sabe o que é isso? Claro Isso daqui é uma fita VHS Tá? Antigamente, gente Era assim Que a gente assistia filmes Ó Ó que loucura A gente gravava as coisas Que passavam na TV Nisso daqui Isso daqui não é uma fita qualquer não Ela armazena Uma das cenas mais emblemáticas Do que era a televisão Nos anos 90 Fê Fê Por favor Leva lá Pede pro Geninho Inserir a fita lá E dá um play Eu quero ver Essa imagem Pra gente lembrar De um momento icônico Histórico Geninho Quando der Pode rodar Começou Uma situação maravilhosa Onde uma criança Luta judô Com praga Isso foi um jogo Do programa O moleque Vai mover em cima do praga E o praga Começa a ficar pistola E o moleque Pega o praga Joga pra casa O dengue Isso foi uma atração do programa Gente Ó, o praga O praga tá ficando pistola Olha a cara dele Ó, o moleque quase deu um ipon no praga Meu Deus Olha O dengue teve que arrancar o praga Vai lá dengue Resolve isso Isso é o pulso Além dessa cena Sensacional Que faz parte Da antologia da TV brasileira Vai ter real Vai ter real A gente fica pensando Onde será que está esse menino Não é verdade? E aí de repente Eu vejo que colocaram alguém Ali na câmera do Momento na Globo Não Quem daí? Como é que você chama? Bruno Fragoso Bruno Quem é você, Bruno? Eu sou esse menino aí Que tava brigando O Bruno é o campeão de judô Conta pra gente Como é que foi esse momento histórico Da sua vida, cara Então Eu tava na plateia E aí ela anunciou Que quem lutasse Quem quisesse participar Que tinha que fazer inscrição E eu já tava lá no programa Eu fazia judô Eu tinha oito anos nessa época E aí eu falei Não, eu quero participar Eu luto Eu quero participar Falei com a produção E a produção falou Não, tudo bem Semana que vem Você traz o seu kimono Vem aqui que você vai lutar com o Praga As pessoas vão botar o kimono no Praga Nem pegar o cara lá Pô, Bruno Me desculpa, cara Só isso Só isso que eu tenho pra te dizer Me desculpa De verdade, coração Não é culpa sua Tudo bem Eu era muito despreparada Mas acontece Não, peraí, gente Não, não é culpa sua, meu amor Ó, era um programa gravado E passava por produção Pela direção E todo mundo deixou Agora Eram outras épocas Não, mas o pior é O que aconteceu depois, né, Bruno? O que aconteceu depois? Ah, eu falei assim Eu achei que não tinha acabado bem A briga e pedi pro Praga continuar Foi, Bruno? Desculpa, Bruno De verdade De coração Não tem problema nenhum Deixa aqui Deixa aqui Vai ver aqui, ó Essa imagem é maravilhosa Eu pedi pro Praga continuar E foi o Bruno que postou Que viralizou de novo, né, Bruno? Posso falar? Eu queria ter essa imagem na minha vida Pra eu poder mostrar pras pessoas Eu lutando judô com Praga Vem cá Ó, a Xuxa quer te dar um abraço Pessoalmente aqui, ó Vem Não A gente ri muito A gente gosta muito Isso é marcanho A gente fez figurinha do WhatsApp Com figurinha do WhatsApp Com ele Na hora que eu dou o golpe Bota Isso é golpe Eu teria figurinha do WhatsApp também Esse momento eu guardaria Como um auge da minha vida Não É maravilhoso É maravilhoso Você luta ainda? Não, não Depois dessa você se aposentou, né? Depois eu falei Não Depois dessa Eu vi que eu era muito forte Não dava Valeu, Bruno Uma salva de palmas pra ele Valeu, meu querido Hoje o nosso programa especial Com a Rainha Xuxa Vai ter muita história Muitas imagens incríveis Histórias boas Pra gente contar Pra gente dar risada Pra gente lembrar E daqui a pouco a gente volta Senhoras e senhores Caldeirão O seu momento de diversão Pra toda a família Pra toda a família No sábado O Globo Repórter É um dos programas É um dos programas jornalísticos E teve acesso E teve acesso aos bastidores A gente vai ver uma imagem E depois eu vou fazer a pergunta Pode rodar, Geninho Na multidão De peruca morena e óculos Olha lá De peruca e óculos No Play Center Que era o parque de diversão Uma ilustre desconhecida Mais popular que tinha em São Paulo O melhor é que a Xuxa está disfarçada E o Piau não, né? Não Nessa hora que vai começar o programa Você transa algum personagem Pra você se vestir dele Ou é a Xuxa? Você incorpora algum personagem? Eu acho que é a mesma coisa Pelo menos as pessoas que convivem comigo Eu não me acho muito diferente, não É, a gente também não está achando Não? Não Viu? Muito graciosa Muito linda Muito, muito, muito Agora é o seguinte Evelyn Depois de bater esse papo Com Pedro Bial Pra onde foi Nossa Rainha Depois disso? Pois é, vou até levantar Porque é um assunto delicado Porque é complicado isso, né? Dessa coisa da multidão E a coisa do trabalho O Xuxa só trabalha Ela sai e ela trabalha Ela está ali com essa coisa Sempre está trabalhando Por mais que ela vá se divertir Ela está trabalhando Então, esse lugarzinho que ela vai É um lugarzinho escondidinho Onde ela tinha pra descansar Então esse local era reservado pra ela Ali ela tinha uma cama Um frigobar Onde ela podia se recolocar Então o Xuxa levou ali A produção e a equipe do Globo Repórter Pra conhecer o seu camarimzinho Escondido O seu cafofo O cafofo Onde ela descansava O seu local Bom, a Andrea conhece tudo Dos bastidores Do que aconteceu Ué, mas aí ela vai descobrir Que nem ela tinha acesso a isso Eu peço perdão Ela inventou? Nem tudo Ela tem a obrigação De descontar, cara Será? Bom, a gente vai ver a resposta no telão Se a Evelyn tiver inventado A Andrea leva 20 pontos No telão Pode rodar, Geninho Pelo menos as pessoas que convivem comigo Não me acham muito diferente, não É, a gente também não tá achando Não Não Viu? Pra onde ela vai? Pra onde ela vai? Presta atenção que isso foi a primeira vez Que as pessoas viram essa imagem inédita Da parte de trás da nave Ela já entrou direto pro programa Ela entrou direto A mágica da televisão Mas o mais mágico disso tudo É ver a parte de trás da nave Olha lá, até puseram ali o peixe Como é que a nave por trás Não é culpa minha É culpa do Globo Repórter isso Agora olha só que legal Esse momento que foi histórico E na época deu muito o que falar Hoje estamos colocando de novo E tá dando o que falar Ele foi ali pensado, produzido e apresentado Por um cara que eu adoro muito Que eu tenho muita admiração Eu sei que é a Xuxa também E que mandou um recado pra você Olha, eu vou falar uma coisa Que vale pra você, Marcos E vale pra Xuxa também Você tá em ótima companhia Vocês estão os dois em ótima companhia Puxa, Mion Você não sabe o quanto a Xuxa torcia E mexia os pauzinhos dela Pra ter você na Globo Pra você ir pra Globo Ela adora você Eu sei que você também adora ela Eu também torci muito E fiquei muito feliz quando você foi pra Globo Xuxa, você sabe o quanto eu te amo Mion, cuida bem da Loura aí Beijão Valeu, Bial Posso mandar um beijo pra ele? Óbvio Pedro, um beijo bem carinhoso pra você Obrigada Todo momento que eu posso Eu falo pra você o quanto eu te adoro O quanto eu gosto de estar perto de você Mas a gente revendo aqui Realmente é muito bom saber Que você é a minha história Faz parte da minha história E tô me lembrando que Ele foi uma das pessoas que eu mandei a mensagem Lembra? Foi Eu e o Mion A gente ficava conversando um monte de coisa Daí eu mandava assim Ele falava assim A gente conversando Eu falei, peraí que eu vou mandar pra algumas pessoas E o Pedro foi uma das que eu mandei Foi, sem dúvida E ele relembrou aqui Eu vou falar uma coisa Isso aqui não é uma história que a gente vai contar hoje Isso aqui é uma história pra livro, tá? Eu vou um dia escrever isso num livro Mas Uma enorme porcentagem Dos 100% Que existem da minha vinda pra Globo Quem fez acontecer De um jeito ou de outro Foi Xuxa Não, é história pra escrever no livro Não vamos falar nada agora, tá? A gente não fala agora É pra um livro Real Beijo enorme pra você, irmão Obrigado pelas palavras Obrigado pela participação, tá? Ô, Andréia Quando você deixou de ser Paquita Você lançou um disco E você foi várias vezes No programa da Xuxa Também como atração musical, né? Foi pela Xuxa Discos São Livre e Xuxa Discos Foi um LP Olha ali no telão Que gente que veio cantar no meu aniversário Andréia fez A minha sempre Paquita Olá Ai, meu Deus Bonitinhas Ah, que linda Que linda Esse seu lado musical Ele permanece forte até hoje Né, Andréia? Até hoje você tá com um novo projeto É Que tá vindo, né? É, eu tô ensaiando um show Em homenagem à Nara Leão Que chama Disque Fui Por Aí Que legal É um tributo à Nara, é Que legal E aí quem quiser acompanhar e saber Te segue nas redes sociais Que é qual? Arroba Arroba VeigaAndrea Boa sorte Maravilhosa Tem que vir um dia aqui no Caldeirão, então Bora É, garoto Vamos sim, vamos armar Agora é o seguinte A gente vai pra pergunta da terceira rodada Valendo 30 pontos 30 Luísa De olho no telão Escolhe o número 2, 4, 5 ou 6? 5 O número 5, escolhido por Luísa Nos leva pra onde? Pra quando? Programa Bob e o Dançou 1989 Criado como um quadro dentro do show da Xuxa O Bob e o Dançou fez tanto sucesso Que se tornou um programa voltado pro público adolescente Dois times formados por cerca de 200 integrantes Disputavam uma animada gincana E tentavam acertar as respostas do jogo A gente vai ver uma cena Em que duas equipes invadem o palco Pra comemorar o empate Esse programa tinha dado empate Eles estavam comemorando Prestem atenção Que depois eu vou fazer uma pergunta Quem vai responder É Lúcio Mauro Filho Aí Você, Lucinho Presta atenção De olho no telão Pode rodar, Geninho Agora que eu quero ver Ok, 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 ok Agora que nós vamos decidir Todo mundo vai levar Aparelho de som 3 em 1 Barraca de camping Churrasqueira grande E mais um troféu do Bob e o Dançou Um caos maravilhoso Olha isso Olha isso Isso é o que eu lembro Da minha adolescência Essa coisa é sensacional Nossa, alegria Maravilhoso Agora a pergunta é a seguinte A Xuxa tava pra anunciar uma banda Que ia entrar pra cantar No final daquele caos Lúcio Que banda entrou pra cantar No final do Bob e o Dançou? Cara de pôquer Meu filho, você tá falando aqui Com a primeira geração de baixinhos Né? Porque Eu vinha lá de clube da criança Eu vinha de dar TV manchete Era o valente Era esse nível Aí depois A minha rainha chegou aqui na Rede Globo Eu tava aqui sempre com a minha irmã Luana Também aqui Totalmente apaixonada por Xuxa E por isso mesmo Eu assistia todos os dias O show da Xuxa O Bob e o Dançou E onde ele vai? Vai alongar? Ah não, ele vai pegar o violão Eu vou pegar o violão Eu achei que ele ia alongar o ciático Eu vou puxar um clássico dessa banda A banda que fechou o programa neste dia Era uma banda Era um habituês do programa Sempre estavam lá Tocando sucessos dos anos 80 Que essa banda fez muito sucesso nos anos 80 Olha o charme E eu vou puxar aqui Um pouquinho aqui do refrão Pra ver se a turma lembra Olha o charme Puxou o violão Um, dois, três, cara A vida é muito linda Oh, oh, oh Pois vem aproveitar Oh, é o Deus Doutor Silvana e companhia Oh, 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 oh Beijo pra Doutor Silvana e companhia Meus queridos Banda assim que remete diretamente à época do programa Faz todo sentido Faz todo sentido Luísa Ele inventou ou acertou? Acho que ele acertou Acertou? Então pega sua plaquinha e coloca Acertou Muito bem Se Lúcio tiver acertado Você ganha 30 pontos De olho no telão Roda, Geninho Churrasqueira grande E mais o troféu do Bobion Dança E agora vamos curtir Iahoo Iahoo Era Iahoo Mas calma, Luz Quente Tem que assistir isso O Iahoo entra na varanda E o que vocês achavam que era caos? Não era Era organizado O caos vai começar agora, gente Olha isso E a pipoca voando nas crianças Olha o guitarrista do Iahoo O que está acontecendo aqui, gente O cara está segurando um... Um berrante Luísa, você não levou os pontos E agora é o seguinte Luísa, em 2012 Você participou do TV Xuxa E juntas vocês lembraram Umas histórias do começo Da carreira de vocês A gente vai ver agora no telão Pode soltar, Geninho Usar essas sombras assim Coloridas A gente não usa mais, né? Relembrando aí os tempos de Início de carreira De modelos O cabelo meio machucado Era bem quente Na época Nossa, ficou muito... Ficou maravilhosa essa imagem Nesse... No começo, assim, da carreira Da sua carreira, né? Que no final das contas Acabou se... Se confundindo E se costurando com a carreira da Xuxa A gente ouve, né? As histórias Das dificuldades E... Mas como eu já falei aqui também A amizade de vocês Foi muito importante E como é que isso se refletiu Ao longo da sua carreira? Depois você teve uma carreira Como atriz Mas esse início todo Como é que foi a faísca Para você seguir o seu caminho? Ah, foi maravilhoso Uma menina, imagina Do interior Do subúrbio de janeiro Nem pensava em ser modelo Queria ser empreendedora Ter um salão de cabeleireiro E, de repente Num estúdio de fotografia Na minha primeira sessão de foto Conheci a Xuxa E isso fortaleceu muita gente A gente era unida Naquela época A gente criou uma união E era muito importante O que ela avancou Ela e a mim também Numa época Eu me tornei modelo escolhido De uma marca Ela já se tornou Xuxa apresentadora A gente se deu Uma desvinculada da carreira Mas sempre se encontrando Então acho que foi Um momento importante das duas Meninas do interior Meninas caipiras Meninas do subúrbio de janeiro Que ganhou o Brasil E a gente fazia Muita coisa juntas A gente fez Acho que mais de 50 capas Da manchete da época Mais de 50 capas? E juntas e separadas Então era incrível E, ó Eu tô vendo outra pessoa Ali na câmera Do Mamãe Tô na Globo Vamos ver qual a história Que vai aparecer hoje Aqui da nossa plateia Quem tá aí? Oi, Mion Meu nome é Cristina Cristina Eu sou de Juiz de Fora E, Cristina Você tem uma história Com a Xuxa? Sim Qual é a história? Eu perdi o meu filho No show da Xuxa Em 97 Como assim, Cristina? O que aconteceu, Cristina? Eu tenho dois filhos A Mariana e o Flávio E eu fui levá-los Pra assistir o show da Xuxa Chegando lá Eu deixei o Flávio Numa muretinha Assim do lado Pra eu ficar com a Mariana No colo Porque os dois eram pequenos 9, 6 anos 9, 6 anos Só que Tava tudo organizadinho Antes do show começar Aí o Flávio ia ficar quietinho lá E eu no meio do povo Ah, o Flávio ficava quietinho Mas você tava no meio do povo, né? Não, mas a minha intenção Era ficar também Assistir o show ali Pro perto dele Aí quando a Xuxa Entrou no palco Eu fiquei tão emocionada Eu fiquei tão enlouquecida Que eu esqueci o Flávio E fui Fui pra pertinho do palco Eu queria ficar perto Daquela luz maravilhosa Da Xuxa Aí beleza Acabou o show Eu fui procurar o Flávio Acabou o show? Aí ela lembrou Aí ela lembrou Aí eu lembrei Cristina, você não lembrou do Flávio No meio do show? Não, não Terminou o show Eu lembrei do Flávio Aí eu fui lá buscá-lo E não encontrava E fui ficando desesperada Nesse meio tempo A diretora da escola Da minha filha Tava me procurando Ela me viu Aí ela falou Flávio tá no Juizado de menor Aí eu fui correndo lá Pra buscá-lo Mas eu pensei Vou chegar Pegar o Flávio E voltar pra fila Do autógrafo É preciso pegar esse autógrafo Só que chegando lá Eles não me deixaram sair Tinha uma fila imensa Aí eu fui Conversar com o Conselheiro lá Ele me passou o pito Que eu não poderia Ter abandonado o meu filho E que se acontecesse novamente Aí eu teria que responder Judicialmente Meu Deus do céu, Cristina Foi E nesse meio tempo A Xuxa foi embora Você ficou sem chegar perto Daquela luz toda Fiquei Fiquei Então desce aqui Vem cá Vem Vem que você vai hoje Dar esse abraço O Flávio tá aí Ela perdeu Perdeu o Flávio de novo Cristina Flávio tá onde? Um tocantismo Então dá um abraço aqui Seu e do Flávio Dá um beijo Flávio por mim Obrigada 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 Muito obrigada Deus te proteja Obrigado Muito obrigado Cristina Obrigado Obrigada Coisa boa Quando a gente vê a Xuxa A gente fica desbaratinado A gente fica sem saber A gente larga a criança Larga trabalho Larga tudo Larguei tudo E fui andando Um beijo Pronto Um abraço dado Ela disse assim Obrigada por fazer Minha mãe mostrar Que ela também é criança Ai que lindo isso Que lindo isso Muito obrigado João Por favor Acompanha ela Obrigado No próximo bloco Tem mais Não sai daí A gente já volta Esse é o nosso pacto De diversão Do sábado à tarde Senhoras e senhores É o Deirão Esse é o momento de diversão Para toda a família No sábado à tarde Traga o bola Está de volta Muito bem Vamos ver como é que está O placar geral até agora Geninho Por favor No telão Está valendo uma TV Que vale mais Que vale mais não Uma TV de 80 polegadas Que vale mais Que dinheiro Andréa Veiga 20 a 0 Isso nos leva A você de novo É sua rodada Andréa Escolha o número 2, 4 ou 6 2 Número 2 Nos leva para onde? Para quando Geninho? Cacete Planeta 1997 Direção José Lavigne Durante mais de 10 anos Bussunda Hélio de la Penha Hubert Cláudio Manuel Reinaldo Marcelo Madureira Beto Silva E Maria Paula Divertiram o país Com seu humorismo Verdade Jornalismo Mentira Helder Rodrigues Você é um grande conhecedor De Cacete Planeta Do humor brasileiro Então meus amigos Preste atenção Porque a pergunta Vai ser para você Ah não É Em 1997 A Xuxa fez uma participação No programa Como uma princesa Você lembra? A Bronca de Neve A gente vai relembrar um pouco E depois eu faço a pergunta De olho no telão Maldita Bronca de Neve Insiste em ficar viva Pois agora Eu vou acabar Com a raça dessa mocréia Bronca de Neve Você quer uma deliciosa maçã? Maçã? A pergunta é Nossa Bronca de Neve Vai cair no velho golpe Da maçã envenenada? O Helder Rodrigues Claro que não caiu Bronca de Neve Esperta Esperta A bruxa Chega a oferecer para ela Um estojo de maquiagem Ela também não aceita Um estojo de maquiagem Envenenado E aí ela oferece uma Enciclopédia E aí ela aceita a Enciclopédia Envenenada Caramba Que loucura E a resposta é que Tinha uma enciclopédia Envenenada É isso Eu acho que ele acertou Não sei Uma loucura tão grande Como essa né É uma loucura Cacete planeta Pode ser que tenha acertado Muito bem De olho no telão Vamos ver a resposta Geninho Pode rodar Você quer uma deliciosa maçã? Maçã? É ruim Bronca de nele Você não quer levar a minha exclusiva linha de maquiagens? É ótimo para as rugas Veja só como ficou a minha pele Ih vovó Dá um tempo Que aí fora desinfeta Xô Xô Ah minha filhinha Deixa de ser unha de fome Leva pelo menos essa enciclopédia Ai que maneiro Que maneiro Ela aceitou a enciclopédia envenenada Mas vamos assistir até o final Porque a morte é maravilhosa Se ir pirulitando Eu vou dar os pontos primeiro Porque Andréa Veiga realmente Ela conhece do universo xuxístico Você levou os pontos Andréa Luísa Vamos para a próxima rodada De olho no telão Escolha o número 4 ou 6 4 4 Valendo 50 pontos agora Agora é a hora da virada É a hora que você está viva no jogo Para levar a TV de mais de 80 polegadas O número 4 Nos leva para onde, Geninho? Para quando? Domingão do Faustão 1989 Exibido de 89 a 2021 O Domingão comandado por Fausto Silva Apresentava números musicais Entrevistas, brincadeiras e jogos Sempre contando com uma plateia animada E a presença de artistas globais Grande Fausto Beijo enorme para o Fausto Para a família toda E esse é um programa muito especial Sabe por quê? A gente vai ver aqui O primeiro Domingão O primeiro A estreia do Domingão do Faustão Em 1989 Que recebeu como convidada Nossa Rainha Xuxa Luiz Miranda Você lembra desse dia? Mas é claro Eu estava lá sentado com a minha família Ligadíssimo no Faustão Então assista ao VT Que depois eu vou fazer uma pergunta Pode rodar, Geninho O maior fenômeno de comunicação dos anos 80 E antes que digam que o gordinho está apelando Estamos mesmo Para ganhar audiência tem que chamar a fera Vem aí a Xuxa Olha aí Olha aí Lá entra a Xuxa As Paquitas Do primeiro Domingão do Faustão Escolinha Estava toda na plateia Xuxa Quais são as novidades do seu programa A partir de amanhã? Não, primeiro deixa eu te desejar Boa sorte, né gente? Primeiro dia Muita boa sorte Que você continue assim Né? Não mude Não mude Isso é muito importante De maneira nenhuma Olha aí, tá vendo? É verdade Agora a pergunta é a seguinte Luiz O que que aconteceu Depois desse vídeo Depois que a gente pausou O que que aconteceu Nessa participação da Xuxa No primeiro Domingão do Faustão Pode levantar para responder Eu me emociono Tome o palco O palco é seu, Luiz Miranda Xuxa Pegou a bênção Olha, pedi a bênção Porque Xuxa Todo mundo sabe Ela tem uma energia baiana Muito grande, né? É do Sul Mas ela não nasceu Ela estreou Ela já veio comandando tudo E é assim que ela foi levando É fato Então Dona Xuxa chega lá Aquele primeiro dia no Faustão Já comandava aquele negócio Que era uma loucura com criança Quem brinca com criança É um general Já manda em tudo Então ela já dominava a criança Ela viu ali aquele público todo O Faustão ali meio apavorado Ela falou assim Deixa comigo Ela dominou tudo Ela praticamente fez o script Ela fez o programa E lá pra cima Ela praticamente tomou conta de tudo A Xuxa sabia exatamente o que fazer E foi ela que foi preparando o Faustão ali Pra o Faustão fazer esse grande sucesso que ele fez hoje É o que se diz, né, gente? Quem sabe vem de casa Vem do berço Ela já sabia tudo E ela ensinou o Faustão a faustar E hoje o Faustão um fenômeno Porque o Faustão foi quem Ensinou o Faustão a faustar Deu essa régua e esse compasso pro Faustão Ela falou assim Vai que é tua, Faustarão Não foi verdade? Ela ficou assustada, hein? Ela adora, adora Luísa, você ouviu aqui Luís Miranda Luís Miranda que nos apresentou novos verbos, né? Eu Fausto, tu Fausta, ele Faustas Nós faustamos Vós faustês, nós faustamos Mas ele quis dizer que logo depois a Xuxa tinha tanta presença de palco Experiência que dominou o programa Ela que decidiu o que ia acontecer E o Fausto ficou até sem saber como seguir É isso Ele acertou ou inventou? Eu acho que não tem a menor dúvida que a Xuxa tenha feito isso Ele acertou Acertou? Bota pra aqui então pra gente, Luísa Escrito acertou pra frente Boa Acertou Valendo 50 pontos Vamos ver a resposta Eu tô com você Nutelão O que vocês querem fazer comigo? Quem quer cantar aí, ó Cantar o que? Larie? Todo mundo tem um pouco de criança Então, oi Show da Xuxa agora aqui Ih, virou show da Xuxa Eu preparei Larie primeiro, Mané Ô, Mané, ela tá decidindo que vai cantar Tudo que vocês combinaram aí A dona Maria da Graça mudou tudo Deixa eu até falar isso aí Vamos lá, das bobas Aí lá, todo mundo Fechou o programa pra Xuxa Eu quero ouvir Não é bobo Canção ao vivo Olha que maravilha, cara Isso é tão maravilhoso Luís Miranda, você estava certo E Luísa, conhecendo o Xuxa, falou É típico, poderia acontecer Luísa, você levou 50 pontos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não tinha mais dúvida Então vai ao quadradinho, oito Luísa Muito bem Olha o placar como está agora No telão, por favor 50 a 50, nós temos um impacto Agora que tudo vai ser decidido, Andréa Porque falta a sua rodada de 50 De olho no telão Número 6 é o seu Pode ticar ali na tela O geninho número 6 Nos leva pra onde? Pra quando? Fantástico Fantástico Em 1986, a gente vai ver Fantástico, exibido aos domingos Desde 73 E estreou como uma revista eletrônica de variedades Unindo jornalismo e entretenimento Pra levar ao espectador assuntos relevantes no Brasil e no mundo A gente vai assistir ao clipe É, lançamento do clipe da música Turma da Xuxa Exibido pelo Fantástico em 86 Pode rodar, geninho Turma da Xuxa Ah, toma da Xuxa Toma da Xuxa Ah, toma da Xuxa Toma da Xuxa Vocês vão conhecer com essa turma Ninguém vai aguentar Toma da Xuxa É de novo ser Toma da Xuxa Exaltou os assaltos Toma da Xuxa Vai arrepiar Vai escorar a porta do balão No pretão O apaixonado Fantejar a manita Errou Ok, voltamos pra cá Nossa, que clássico Que clássico Emocionante Jojo Jordana Xoxô Tem uma criança nesse clipe, Jojo? Tem Que anos depois Se tornou uma atriz de muito sucesso Eita Quem é ela? Não A Andreia Agora a Andreia Não, não tô nesse clipe E eu sou fã Sou apaixonada E não perco um filme Filme? Ingrid Guimarães A Ingrid A Ingrid criança Começou ali no clipe da Xuxa Da turma da Xuxa A cara dela não tem como se esquecer Faz todo sentido Será, Andreia? Ela inventou? Ou ela acertou? Eu acho que ela inventou Ai Ai, meu Deus Deu um clima, né? Deu uma pesada no clima aqui Porque a Jojo falou tão bonitinho Eu não sei Não, mas já cravou a resposta Agora inventou Ah, não, tô falando que eu não sei Lembrando que Tô chateada Se você Tá me desmerecendo Porque eu nasci em 97 Tudo bem Ó Eu quero lembrar você E o pessoal de casa Que se a Jojo Tiver inventado Você leva 50 pontos E você vai pra segunda fase Onde você chega mais perto De levar pra casa A tão sonhada TV De mais de 80 polegadas Tá? Olha a impressão Mas Se a Jojo tiver acertado Aí a gente vai ter o empate E aí as duas vão concorrer A TV de mais de 80 polegadas Ok? Geninho, no telão Oi 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 Caldeirão amado É a Dani É a Dani Pra desvendar pra vocês Também Sabe essa minha paixão Por brincos grandes A Xuxa que é a responsável Eu lembra que ela usava Aqueles brincos No programa Então Ficou a paixão Pelos brincos grandes E a paixão Pela Xuxa também Que tá aqui Que tá aqui Que não sai Jamais Sairá É um motivo De muita alegria Pra mim Ter feito parte De um pedacinho Da história Desse nosso ícone Da televisão brasileira Essa nossa musa Maior De todas Que linda Dani Um beijo Te amo Aê Valeu Dani Beijo enorme Dani Vinic Que começo legal De carreira Cara Muito bacana Obrigada Dani Obrigada Agora Eu vou falar uma coisa Pra você Ela chegou aqui Falando que queria A televisão E a resposta Está certa Você está certa A Jojo inventou Não foi a híbrida Foi a Dani Vinic Você levou 50 pontos E vai pra segunda fase Você que segue Pra segunda fase Mas pode comemorar Cadê Cadê a dança de paquita Cadê a dança de paquita Vocês estão muito devagar Cadê a dança de comemoração Temos aqui a vencedora Da primeira fase Vocês estão Ó O Helder está colhendo Morangos no campo Ó o Lúcio Botou pra jogo Vai Lúcio Vai Lúcio Vai Lúcio Que já pegou Já pegou Já foi Você vai pra segunda fase André Xuxa Que coisa maravilhosa Que carreira brilhante Tanta coisa A gente só falou Da sua carreira televisiva Gente Nem falamos sobre A carreira fonográfica Da Xuxa Sobre as músicas São muitas Né Lúcio Imagina de repente Fazer um Sobe o som Só de músicas Da Xuxa Nem Ó Ia ser o máximo Gente Caramba Cara Você não pode nem Tocar nesse assunto Porque ali na banda Só tem baixinho É todo mundo Apaixonado Eles eram loucos Hoje é dia de banda Eles queriam ficar Sentadinho ali Não era nem pra tocar Não Só pra ver a Xuxa Mas posso falar uma coisa Tô olhando a Xuxa aqui E eu vou falar uma coisa Pra você Fala Pra você Xuxa Fala Você Fala Me ensinou Que tudo que eu quiser O cara lá de cima Vai me dar E eu tô querendo muito Agora Do nada Fazer um Sobe o som Afinal de contas A Xuxa Tá aqui É o especial Da Xuxa Já falamos Sobre a carreira Da televisão E as músicas Vamos lá Gente Vamos acreditar Vamos O cara lá de cima Eu quero um Sobe o som Não subiu Não deu certo O Xuxa Deu Você falou Que ele ia dar Seguinte Xuxa Tem que ter X Senão não vai Entendeu Que tal Sobe o som Entendi É isso que tá faltando Vai do útero Do útero Do útero Vem gente Todo mundo Me ajuda na força Me ajuda na força A gente vai na força do X Vem Jojozinha Vem Todo mundo Aqui ó Vem Vem Mourão Que agora a gente vai Será? Agora a gente vai A rainha Ela deu a letra É o que tá faltando O cara lá de cima Gosta da linguagem do X É Ele ouve Ele ouve Então é o seguinte O cara lá de cima Eu quero Um Shopping O show Que isso? O que é isso? Pra Gilder? Vai pra Gilder? Minha gente Eu não acredito Olha a banda Os nove filhos Estão aqui Meu Deus Deu certo Xuxa Deu certo Tudo que tiver que ser Será? E o cara lá de cima Vai me dar Show do Calderão É Shopping o show Andréa Luísa Vocês vão jogar Um Shopping o show Primeira vez Inédito Ó Os times estão se separando Aqui Isso aqui tá maravilhoso Vão se separando Andréa Você é capitã de um time Luísa Capitã do outro A gente vai organizar As coisas aqui E daqui a pouco A gente volta Pra fazer o Shopping O show Só com músicas Aqui Daqui a pouco Senhoras e senhores Calderão O seu momento De diversão Pra toda a família No sábado à tarde Da Globola Tá de volta E eu preciso contar Uma novidade Olha isso daqui Ó Globolinho está mais Do que preparado Tá bonito demais Globolinho Sabe por quê? Porque a Budweiser A cerveja do primeiro Jogo oficial De futebol americano No Brasil Juntou e desafiou Uma galera incrível Do futebol americano E do futebol brasileiro Na ponte estalhadinha Isso aqui foi fenomenal Você não pode perder Roda aí Primeiro Adam Viner Terry Esse é o cara do futebol Futebol é futebol americano Ele é nada mais Nada menos Que o maior kicker Do futebol americano A meta dele aqui É realizar o chute Mais desafiador Da sua carreira Atingir os 30 metros De altura Da ponte Será que ele conseguiu? Quem mais está aí? Duas lendas do nosso futebol Futebol brasileiro Denilson E Falcão Também chegaram Para o desafio Agora Para essa dupla A meta é realizar O primeiro fio de gol Da carreira deles Fio de gol Basicamente é Quando o jogador chuta E tem que acertar a bola Entre as traves Sabe? É Aqui eles vão ter que acertar Entre os dois lados Da ponte Vocês viram só? Mandaram muito bem Cara Que legal assistir esses três Muito bom Budweiser Valeu Mas é claro Que o Viner Terry Ia fechar com chave de ouro Tá mais do que provado Que assim como eu E o Globolinho Está totalmente a caráter Se você ama o futebol Você vai amar o futebol Budweiser É a cerveja oficial Do primeiro jogo oficial De futebol americano No Brasil É isso aí meu povo Está começando O quadro que é um verdadeiro Clássico do Caldeirão Mas hoje de um jeito diferente Hoje ele está encantado Hoje ele está enfeitiçado E em homenagem a Rainha Xuxa É o Chove o Chão Com a banda mais amada Da TV brasileira E ele Ele que transformou As tardes de sábado Num verdadeiro Esquindolelê E yeco, yeco Chique, chique Balonçé Marque Fiel Senhoras e senhores Olha esse som Bota a música Lúcio Mauro e Pílios Bota a grube ao vivo Você me deu um tapa Aqui na zona do agrião É, eu me assustei Você chegou batendo assim 3, 2, 1 E pô Uma salva de palmas Para Lúcio Mauro e Pílios Se não ia deixar eles tocando Até amanhã Tem que preparar A primeira música Para começar a fatiar Vai funcionar da seguinte forma A banda vai tocando Um instrumento de cada vez Quando vocês sentirem Que sabem qual é a música Do repertório da Xuxa Bate no botão Para responder Só pode bater no botão A Luísa E a Andréa Então Luísa Por favor Fica aqui no meio Na frente do botão Andréa Andréa na frente do botão Exatamente É isso É o seguinte Quem fizer mais pontos Somando com os pontos Do TV Teca Que foi a primeira fase Tá Leva pra casa Uma super televisão De mais de 80 polegadas Que vale mais do que ouro Uma Oi Andréa quer muito essa TV Ó Andréa até arrancou o casaco Tá suando Tá suando Tá bateu suador o Xuxa Tá nervosa Respira Andréa Respira Muito bem Xuxa De olho no telão Pra gente começar Eu quero que você escolha O número 1 Número 2 Ou número 3 Aqui ó Na minha frente 2 2 direto Número 2 Cliquei nele Vem com a seguinte dica Ninguém conhece o final Ninguém conhece o final É a dica Lúcio Mauro Filhos Sobe o som Ouve Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Ouve Entrou baixo Ninguém sabe Pirandengue tá incógnita Pode bater Até bateu Até bateu 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 Uma luz Uma certa magia Toda Acordei Sim Demonstrou Se forma de poesia Ó a praguinha Arteus Arco-íris Arco-íris Muito bem Foi um bom chute A dica é Ninguém conhece o final Reza a lenda Folclórica Que ninguém nunca viu O final do arco-íris Aí faz um certo sentido Não é, Lúcio Mauro? É É Muito bem Que tem um Um duente no final Com pote de ouro Um leprexão Com pote de ouro Ninguém nunca viu Tá fazendo sentido Se tiver errado Os pontos vão pro time Da Luísa Não vão Não vão Lúcio Mauro Filhos Não vão Tá certo ou tá errado? Tá certo Reforça Olha só que legal Olha que legal Que a gente armou aqui Eles vêm aí Três talentosos E representativos Artistas da cena atual Unidos nesse palco Pra pintar um arco-íris De energia Sobe o som pra A Mauri Lourenço Johnny Huger E Thiago Pandareão Caramba, vocês estão muito bonitos Estão lindos Dobre a entrada Aqueles que prepararam Na rainha Vem, vem, vamos cantar Caramba, vamos cantar Maravilhoso Se está feio ou dividido Vai ficar tão colorido O que vale nessa vida é ser feliz Eu te amo Hoje eu vou sentir tranquilidade O laranja tem sabor de amizade O que vale nessa vida é ser feliz Eu sinto a esperança Que existe qualquer criança E pegar a céu das cores do amor O alvaro O alvaro, o sorriso, o pai, o limar Feito, o sol, tem o seu lugar E aberto da gente E o exalado, o amor que já vai chegar O desejo pra cumprir E o exalado, o amor que já vai chegar Em forma de poesia E o, 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 e o Toda cor tem si Uma luz, uma certa magia Toda cor tem si Emoções em forma de poesia Toda cor tem si Uma luz, uma certa magia Toda cor tem si Emoções em forma de poesia Erô, 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 erô Que coisa linda, cara Ó, já começamos daquele jeito, hein? Já começamos com uma emoção tão forte Ó, vem cá Meu Deus do céu, é ela mesmo, ela é de verdade Ó, temos várias situações pra gente falar aqui Primeiro, Johnny, você nunca tinha visto Xuxa pessoalmente? Nunca, meu Deus do céu Ela é real Eu sou súdito, nossa rainha é real Ela é real, e esse encontro, ele quer acontecer há muitos anos, gente É verdade Olha essa foto que o Johnny separou pra gente, coloca no telão, por favor, Geninho Johnny, é você bebê beijando a TV? Dando um beijinho nela, eu acho que era despedida do show da Xuxa Ai, meu Deus Gente, meu sonho, é que eu fui criado em Recife, né? Mas era meu sonho ir no programa e agora eu tô diante da própria ela, rainha Obrigado Obrigado pela sua mensagem de inclusão, pela sua mensagem de respeito e de amor Você é luz Obrigado por fazer desse mundo um mundo mais seguro pra todos nós baixinhos Um mundo em que a gente se sente mais abraçado Muito obrigado Obrigada, obrigada por você deixar eu entrar nesse mundo tão lindo E ser tão respeitada, sabe? Ser tão bom, tão bom Obrigada, de coração O Thiago, ele é uma geração mais nova Já pegou uma Xuxa, não do show da Xuxa, mas das músicas da Xuxa que embalaram sua infância, né? XSBB É, XSBB, só pra baixinhos Eu me sentia muito confortável também em casa, a gente sempre colocava nos aniversários e foi aí também que minha família descobriu que eu sou mesmo Caralho, eu sou da comunidade Não, não é? Não podia tocar um... A minha mãe é, ele é feliz demais Ele é Não, mas é, eu acho que eu me sentia tão acolhido mesmo sem entender, eu acho que sua música, sua verdade, você faz isso, você causa isso e eu tô muito feliz de estar aqui Mãe, eu tô com a Xuxa! Eu tô muito feliz de estar aqui de coração porque isso representa muito, inclusive eu acho que um dos primeiros momentos que eu comecei a me entender e me sentir confortável com isso, me sentir feliz Cara, isso é tão importante, né? Caramba, muito bonito E a Mauri... O que que é, meu? Tá emocionado desde a hora que entrou Assim, eu fico bobo, como é que vocês fingem normalidade perto da Xuxa? Não, não chora senão, eu vou chorar também A Xuxa, gente, assim, minha mãe conta que quando eu tinha 3 anos de idade, eu não sei se essas fotos existem ainda Eu de cuequinha e de chupeta na boca, pulando no show da Xuxa É, juro pra vocês, aí eu pude conhecer a Xuxa no Criança Esperança, ano passado Ano passado só Ano passado E você ficou petrificado pelo que eu soube Fiquei petrificado E o Diego dizendo assim, a Mauri, fala que você ama ela, fala que você ama ela Eu falo, eu não conseguia falar E aí quando eu fui fazer o Melhores do Ano... Não, mas eu falei pra você, não fala nada que tá tudo no teu olho Lembra que eu falei isso Ele ia falar e eu falava, não precisa falar, tá aqui no teu olho E ele fazia assim E aí no Melhores do Ano, que eu levei lá Melhor Ator Aí quando eu cheguei em casa, eu vi que tinha uma mensagem no Instagram Assim, seu trabalho é lindo, sua trajetória é linda, seus pais são lindos Me identifico muito com a sua história E eu quero ser sua amiga Tomei o WhatsApp e a Xuxa, cara Aí eu falei... Aí tinha lá o WhatsApp da Xuxa, cara Aí eu liguei pros meus dois melhores amigos e eu falei... Gente, eu preciso contar um negócio pra vocês, mas antes eu preciso beber Aí eu fui pra Lapa com os meus amigos, bebi duas horas, depois eu mostrei pra eles Eles saíram gritando pelos arcos da Lapa E de lá pra cá, a Xuxa, sempre que a gente pode, a gente se fala Manda uma mensagem pra eles, sempre que eu posso Dizendo... Eu sou só fã Você pra mim... Agora... Agora a pergunta... Não, deixa eu falar, meu amor Fala, meu amor Claro O palco é seu, irmão Aproveita esse momento Não, porque assim, você já ouviu isso de muitas pessoas Mas nunca é tarde, nunca é muito pra dizer que você é um espírito de luz pra todos nós Você é uma esperança de dignidade Não só pra comunidade LGBTQIA+, da qual também faço parte Mas você é dignidade não só também nas nossas memórias Mas pra toda uma geração Não só agora, os meus afilhados, meus sobrinhos Que olham pra você com profundo respeito pela sua carreira e por emoção É muito enlouquecedor aquele menino de 3 anos de idade no interior de Minas Tá aqui diante de você E eu quero dizer com todo carinho e respeito Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu já disse e repito que o sonho não envelhece nem o amor Tá vendo? Olha, é uma coisa que não envelhece Vai passando tempo e a gente vai deixando sempre nessa caixinha especial Em algum momento essa caixinha abre e dá pra... Não precisa falar, tá no teu olho, não precisa falar Entendeu? Dá pra eu ver, dá pra eu sentir E isso pra mim é enlouquecedor, é melhor do que qualquer prêmio E eu vou te falar uma coisa que já te conhece há algum tempo Você recebe esses olhares diariamente Mas você para e retribui cada um Você fica lá e devolve o olhar no fundo dos olhos de cada um Se isso não é ser um ser humano abençoado e iluminado, eu não sei o que é, Xuxa Eu não sei Claro Uma salva de palmas pra Xuxa que encanta todo mundo Ó, eu vou pedir pra vocês ficarem, nem vão embora Se quem quiser ficar, fica, tem as poltronas ali, fica à vontade Quem precisar ir, pode ir, mas quem quiser ficar, fica Fica até o final, porque hoje é Eu lembrei que palco bom é palco cheio de gente Não é? É palco bagunçado Não é? Se der problema eu vou a chamar a Andréa Se der problema eu chamo você, você organiza tudo Eu também Eu também Eu também tenho WhatsApp da Xuxa, desculpa Também tem seu WhatsApp É verdade Eu não quero nem saber qual situação isso se a sucedeu Vamos para a próxima rodada Ele roubou de alguém Ele roubou de alguém com certeza Ele pegou de alguém com certeza Xuxa, número 1 ou número 3? Olha que linda essa foto 1 ou 3? 3 Número 3 Vamos ver a dica que tem atrás do número 3 Aumenta O índice glicêmico Mão no coco Lúcio Mauro Filarada Sobe o som Andréa bateu, já bateu Só na bateria, na entradinha Tô revocada, tô revocada Já bateu Mas o Praga, você tá muito dançarino o Praga O que que aconteceu? Agora você tem que acertar Pera aí que a gente não entende Pega, pega Pega, pega Não, é quando começa a música É quando começa a música, Jojo O que é? Doce mel Doce mel? Doce mel aumenta o índice glicêmico É claro que é Índice glicêmico é o que, Lucio Mauro? Quantidade de açúcar que a gente tem no sangue? Isso, do sangue, exato É, né? Então, mel, doce É, pode ser doce mel, pode ser de chocolate Chocolate, é Tantas músicas, né? Tantas músicas, né? Caberiam nessa dica É, tem bastante, mas eu acho que é doce mel Elas já estão comemorando, ó Eu acho que é doce mel Eu acho que é doce mel Lucimaro, filhos Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Tá certo! É morta! Olha só Falando em artistas Que marcaram os programas da Xuxa Elas vem aí Com 25 anos de carreira Milhões de álbuns vendidos em mais de 20 países Uma das famílias mais talentosas e amadas do Brasil Cantando doce mel Sobe o som pra Suzete, Katia e Simone Fat Family! Bem-vindas! Como é que o amor Ellen Quanto puder Ser super humano Boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Quero ouvir a mulher Doce, doce, doce A vida é doce Viva é mel E sonha da boca Vem doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é doce Viva é mel E sonha da boca Vem doce Pedaço do céu Vamos estar com você Brincar com você Deixar correr só Do que a gente quiser E qualquer faz de conta A gente apronta É bom ser moleque Quanto puder Ser super humano Boneco de pano Menino, menina que sabe o que quer Se tudo que é livre Se tudo que é livre É super incrível Tem cheiro de bala, capim e chulé Quero ouvir o quê? Doce, doce, doce Doce, doce A vida é doce Viva é mel E sonha da boca Vem doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é doce Viva é mel E sonha da boca Vem doce Pedaço do céu A CIDADE NO BRASIL Suze, Ficado, Simone e Danita! Sejam bem-vindas, meninas. Que coisa boa. Olha só, estamos aqui homenageando a nossa rainha. Ah, vem! Linda! Xuxa faz muito parte da história da Fat Family. Muito, ela faz toda parte. Toda, né? Toda. Eu vou confessar que eu lembro que eu conheci vocês no programa da Xuxa. Vocês foram muitas vezes. Muitas. É verdade, quando vocês receberam o prêmio de artista revelação, foi lá. Foi. Foi no planeta. Foi. E vocês foram vestidas como? De pijama. Vocês foram de pijama? De pijama. Por quê? Porque era um sonho, né? Era um sonho, é verdade. E a gente não queria acordar. Era um sonho que a gente não queria acordar. É verdade, eu lembro. E aí nós somos todas de pijama. Nossa, foi muito lindo. Foi maravilhoso. Xuxa, muitas vezes elas falaram no palco, né? Muito, mas também participação de final de ano. Todas as vezes a gente falava, final de ano. Ah, Fat Family. O filme. Tudo, o filme. O Xuxa requebra. O coro de músicas. Quer dizer, eu pedia, porque tinha que ter essas vozes grandes, grandiosas. Eu falava Fat Family. Então eles estavam sempre. E outra coisa, nunca me disseram não. Nunca. Isso é demais. A gente tinha ali como a nossa casa, né? Uma salva de palmas para as meninas do Fat Family. Meninas, por favor, fiquem à vontade. Tem ali o lounge. Meninos, tem os banquinhos ali. Dividam-se ali. Deixem as meninas sentarem, por favor. Fiquem à vontade. Ótimo. Porque nós vamos para a última rodada. Mas antes, Mirandeng. Para Gelder. Onde está a TV? Ah, tem que... Peraí! Vocês são os assistentes de palco. Vocês têm que pegar a TV. Gente, olha isso, Xuxa. Olha o tamanho dessa TV. Ah, o que ele fez. Que loucura. Oh, quem será que vai levar? Será a Luísa? Será a Andréa? Ela é muito grande. Eu não sei para onde coloca, Luísa. Então, leve ela de volta, porque não tem lugar para colocar. Mirandeng, vai para lá. Não, porque daí o artista vai entrar, Éveli. Ó, essa música que Fat Family cantou faz parte de um disco premiadíssimo. Muito especial na carreira da Xuxa. Que teve a participação de uma pessoa que também se tornou muito especial na carreira dela. Que mandou um recado. Solta aí, Geninho. Oi, Xuxa, minha querida. Que bom falar com você. Eu me lembro muito bem da primeira vez que nos vimos. Eu estava no meu escritório. E abriu a porta. E me entra você e o Pelé. A tua entrada iluminou aquela sala completamente, sabe? Eu fiquei muito sem ar até. E, na verdade, nós tínhamos que fazer um disco que ficou proposto pela Som Livre e pela TV Globo da gente fazer um disco. E logo depois começamos a trabalhar, conversar muito. E eu comecei a procurar músicas para você cantar. E, curiosamente, nessa época, as pessoas que eu chamava, pessoas conhecidas, famosas, eu não vou dar nomes, não, não, não estou afim, não quero agora, não sei, ninguém, não quis, os mais importantes que eu queria colocar no teu disco, não quiseram. E eu comecei a ficar louco, porque eu tinha que contar um repertório, você tinha um programa que ia estrear. E esse primeiro disco, que foi feito no sufoco, rendeu isso aqui, olha. O primeiro disco de diamante, se não me engano, do Brasil. Na época era comum lá fora. E eu tenho muito orgulho desse disco, porque ele era para ser uma coisa pequena e o público te elegeu. Xuxa, querida, eu te amo. Até hoje. Um beijo. Ai, que lindo. Guto, Guto Graçamelo. E eu me lembro que a gente só ia cantar, eu ia cantar três músicas, do Doce Mel, que era Abertura, mais Amiguinha Xuxa e mais uma outra música. Eu não me lembro qual era, que a gente ia fazer. E aí a Globo falou, não, você precisa fazer um disco. E falou para ele que em 28 dias tinha que escolher as músicas, botar, fazer o arranjo e eu botar a voz. Em 28 dias, era o máximo. E tanto é que a capa é uma foto minha lá de fora, da Ford Models, que eu peguei para botar, porque eu nem tive a capa, não tinha nada. E ele realmente pedia para as pessoas, implorava, e todo mundo dizia, não vou dar, quem é ela? Ninguém sabia quem era, nada. A Rita Lee foi a única que fez o Peter Pan. E por isso que eu tenho um carinho enorme pela Rita até hoje, porque ela foi a única que me olhou com carinho, sabe? Mesmo sabendo que eu tinha uma voz muito pequena. E na Globo fizeram aposta, falaram assim, olha, se ela conseguir 100 mil, fizeram um bolão mesmo, se conseguir vender o disco de ouro. Aí começaram, ela não vende disco de ouro, ela vende, ela não vende. E eles tiveram que inventar disco de diamante, porque não existia essa coisa de vender mais de um milhão, sabe? E eu fui, foi dois mil, dois mil. Foi o disco mais vendido por uma artista feminina da história do Brasil. E é o que ele falou, o público te escolheu e vai sempre te escolher. E aí, e o Guto? Guto, um beijo bem gostoso para você, obrigada, obrigada. Ó, mas olha só. O Guto fez o show da Xuxa 1, já no show da Xuxa 2, 3, a gente tinha assim, filas de pessoas querendo mandar. Querendo mandar música, né? Claro, claro. Falar nisso, a gente vai para mais uma rodada, por favor, rainha. Vamos para a última, terceira rodada. Eu vou ali apertar o número 3 para a gente ver a dica. Não, desculpa, o número 1. Foi o número 3 agora, o número 1, a dica é a seguinte. Cuidado, satélite frágil. Muito bem, mão na cabeça, eu vou pedir para soltar a música. Luísa, se você sentir que sabe ou se alguém te soprar, você bate, hein? Lúcio Mauro, terceira rodada, valendo a TV, de mais de 80 polegadas, filharada, sobe o som. Bateu, quem bateu, o Andréa? Foi o Praga ou o Helder? Qual é a resposta? Lua de cristal. Lua de cristal? Cuidado, satélite frágil. Lúcio Mauro, faz sentido? Claro que faz, a lua é um satélite do planeta Terra. E cristal é frágil? Sim, com certeza, ainda mais se for um cristal legítimo. Então uma lua de cristal poderia ser um satélite frágil e aí então é melhor tomar um cuidado? Ah, na dúvida, tenha cuidado. Então está certo ou errado? Está certo, a resposta! Falando em artistas que a gente vê e remete automaticamente aos programas da Xuxa, ela vem aí. Que honra! Gente, quase 45 anos de carreira, 24 álbuns lançados, 25 milhões de discos vendidos. Uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira, para brilhar nesse palco como uma lua de cristal, sobe o som para Joana! Tá maravilhosa! Tá maravilhosa! Tudo pode ser, se quiser será, sonhos sempre vêm pra te sonhar, tudo pode ser, só basta acreditar, tudo que tiver que ser, será. Maravilhosa! Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz, esteja no destino destino, eu vou buscar a sorte e ser feliz, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dar toda a coragem que puder, e não me faltam forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer, todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer, onde está no ar, o amor que faz cantar. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Tudo o que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz, esteja no destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, me dar toda a coragem que puder, e não me faltam forças pra lutar. Vamos com você, nós somos invencíveis, podes crer, todos somos um, e juntos não existe mal nenhum. Vamos com você, nós somos invencíveis, podes crer, o sol está no ar, o amor que faz cantar. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz da minha estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela, que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida, cheia de emoção. Lua de cristal, que eu já sei brilhar. 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 Que coisa maravilhosa, que foi isso, que coisa linda. Coisa maravilhosa. Queridíssima, duas rainhas. Que voz, Jô, que coisa linda Foi linda, né? Poxa vida Duas rainhas lindas, maravilhosas desse palco Obrigada, obrigada, irmão Obrigada, obrigada, só isso, só Só, obrigada Você merece Poxa Você merece tudo Você merece reconhecimento Você fez tanto por nós, por todos Ela merece, não merece, Jô Esse Brasil que a ama profundamente Que continua amando ela profundamente E você conheceu desde o começo Desde o comecinho, eu me lembro Que eu fiz o show da Xuxa Fiz o Planeta Xuxa E eu lembro que todos os anos Eu não fazia meus lançamentos A primeira vez, sempre era no programa de Xuxa Eu tinha 24 anos Acho que 23, 24 anos Acho que tinha 24 anos E eu sei de uma história de bastidores Que nesse encontro você falou pra ela Você viu uma luz nela E falou pra ela que ela ia ser rainha Na pesquisa que a gente fez Você será sempre uma rainha É verdade Nasceu uma rainha e você era sempre uma rainha E você fez inclusive shows da Xuxa Na Argentina também Pois é, foi lindo porque Xuxa já estava estourada Em boa parte do mundo Principalmente no Brasil Que todo mundo sabe que ela Era a maior audiência da época Isso era sempre Mas eu me lembro de Argentina Que loucura Argentina é um lugar especial Especialíssimo Eu fiquei muito impressionada Com a facilidade Com que Xuxa lidava com as crianças Falando em espanhol O meu portunhol, né, Ju? Não, fala pessoal perfeito Mas a loucura lá era tanto quanto Igual do Brasil Uma loucura, assim, enorme Era tão grande ou maior que aqui Ou maior, né? Eu me lembro que tinham vários carros Loucuras, os carros atrás As pessoas gritavam E queriam pecá-la A gente passava em 16 países Diablo Hispana E ao total eram 22 países Que o programa passava Era uma coisa muito louca Muito louca E até hoje Se eu fico assim 5, 10, 9 anos Sempre na Argentina Não tem problema Toda vez que eu volto lá Eu sou recebida assim De tapete vermelho Nossa, incrível Que loucura Que demais Como merece sempre, né? Joana, vou pedir para você Se juntar aqui a nós Vamos Por favor Xuxa Nós temos uma TV para entregar Primeiro de tudo Só a felicidade da outra Olha, olha, feito estufado A pose Vou pedir para você vir para o lado Porque o merendengue É meio atrapalhado E ele vai derrubando as coisas Conforme ele vai passando É a cara dele, é a cara dele Placar final no telão, Geninho 50 para o time Luisa Brunet 300 pontos para o time Andréia Veiga Vem para cá Andréia Vem pegar sua televisão Vem time Manda um recado para o Brasil Gente, muito obrigada Luisa Brunet Maravilhosa Muito obrigado Para a Gelder Agora Xuxa Vem aqui, por favor Vem aqui, rainha Aqui, ó No centro do palco Que é onde você merece estar Obrigada Eu não tenho palavras Para te agradecer Para você estar aqui com a gente Nesse caldeirão Nesse programa inteiro Que a gente fez É para mim uma honra gigantesca Um sonho que você sabe A admiração que eu tenho por você O carinho que eu tenho por você E desde que eu cheguei aqui na Globo Do qual você fez parte Desse capítulo da minha vida Fez sim E eu não consigo ficar 100% em paz Comigo mesmo Porque eu estar no sábado À tarde da Rede Globo Recebendo você Isso é muito louco, cara Eu não tenho estrutura para isso, não Todo sábado eu assisti você As coisas estão no inverso aqui Está tudo do avesso hoje, cara Mas se eu posso fazer essa homenagem Eu faço E sempre farei Porque você merece Tudo Você fez por todos nós Sempre Por toda a população brasileira Não só brasileira Mas no mundo todo Muito obrigado pela presença Obrigado pela confiança Obrigada E como eu te falei Isso daqui não é Só uma homenagem Isso daqui é uma forma Da gente poder te agradecer Todos nós Os ensinamentos O amor A alegria Que você sempre trouxe Para as nossas vidas Obrigada Uma salva de palmas Para a rainha Posso Obrigada Obrigada Deixa eu só falar uma coisinha Para as pessoas que estão em casa Para as pessoas que estão aqui Para vocês É só uma coisa que eu acho assim Que é uma palavra que eu Antes de eu dormir Eu sempre falo, cara Sempre Deus sabe que eu não estou mentindo nisso E não é piegas Eu sou muito grata A tudo que eu tenho É gratidão Tudo que eu tenho Tudo que eu tive Tudo que eu ainda vou ter Tudo que eu vivi Vivo e ainda vou viver E eu tenho certeza Que vocês Sem dúvida nenhuma Aconteça o que acontecer Comigo amanhã Vocês vão ser Uma conquista Que eu Que Não é uma coisa Que eu conquistei É uma coisa Que eu recebi Recebo de Deus Com toda certeza E eu respeito Muito o carinho De vocês por mim Eu quero que você saiba Que eu sou muito grata A gratidão de verdade Por tudo que eu recebi Esses anos todos É um presente De Deus Mesmo Quem te botou aqui Nesse lugar Foi Deus Cara E isso que você está vivendo É Deus Isso que eu estou vivendo É Deus Acabou As pessoas discordando Ou não As pessoas vão ter que engolir Essa Quem colocou a gente No lugar que a gente está É Deus É isso Então é gratidão Por vocês Por ele E olha Obrigada 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 Só isso Se existisse uma outra palavra Maior Eu gostaria de dizer Nesse momento Porque É muito importante A gente poder Falar isso Sabe Falar com o olho Falar com a boca Falar com o coração Falar com o útero Como eu disse Em alguns momentos Aqui Falar Falar e dizer Muito obrigada De coração Isso que você fez Agora É só para eu reforçar Que a gente tem que ter Respeito pelo outro E eu te respeito muito Respeito a tua história E ó Vamos em frente Porque a gente vai ter Muita coisa ainda Para falar e fazer A vida é louca Brasil A vida é louca A vida é muito louca E com a presença Da Xuxa Uma pessoa tão especial Na minha vida Eu não poderia fazer Uma mensagem final Essa sim Disponível para todo mundo Que é a herança De ensinamentos De emoções De valores Que uma pessoa deixa Não só para os seus familiares Mas também para todos Com quem conviveu Ou que tiveram contato Com ela Na minha opinião Essa é a única herança Que importa Porque todo mundo Tem um impacto Na vida de outra pessoa Esse impacto Pode ser negativo Ou pode ser positivo Por exemplo Se você sair na rua agora E elogiar uma pessoa Do nada Você vai gerar Um impacto muito positivo E vai dar mais um passo No sentido De deixar um bom legado Ao mesmo passo Que se você sair na rua agora E xingar alguém Isso vai gerar Um impacto muito ruim E triste Transformando o seu legado Em algo Extremamente desnecessário Daqui a 100 anos Nenhum de nós Vai estar mais aqui Fisicamente Mas nossa memória O que a gente causa Nas pessoas Que cruzam o nosso caminho Os nossos ensinamentos As nossas relações Ou seja O nosso legado Ele ainda pode ecoar Fazendo o bem O seu, Xuxa Vai com certeza Amém Ecoar Para sempre Porque Deus te abençoou Com uma vida Extraordinária E você desde sempre Entendeu que não era Sobre você Desde sempre Você soube Que era sobre representar Sobre dividir Com o próximo Com as crianças Com os animais Com quem precisa De atenção Com quem precisa De uma voz Tudo isso Tua família Tua família de pelo Na sua família Sem pelo Todo mundo Principalmente o Romeu E aproveitar e mandar um beijo Para minha Sachita E a todas as Sachas Que cresceram Que crescem comigo Continuam crescendo Que eu falo Que são meus eternos Baixinhos Baixinhos novos Baixinhos antigos Obrigada Seu legado É eterno Amém Que honra nossa Poder desfrutar um pouquinho dele Amém Muito obrigado senhoras e senhores Fiquem com Deus Que Nossa Senhora abençoe Cada um de vocês Anteceda pelos seus pedidos Sempre Obrigado Mãezinha Mais um Até semana que vem Beijos Fiquem com Deus Lúcio Mauro e Filhos Vem Braguinha Vem Braguinha Vem Realiza seu sonho Do lado da Xuxa Vem Vem Mirabeg Vem Mirabeg Que todos os dançam Pegue, estica e puxa E viva a festa da Xuxa Que todos os dançam Pegue, estica e puxa Olha Lúcio Um filme especial E viva a festa da Xuxa Especial Xuxa Com arco-líris pra você Mãezinha Marucãozinho Marucãozinho Mãezinha Não linda com o gatinho Mãezinha Vem se conta De um até três As brincadeiras Joga, estica e uma vez Que todos os dançam Pegue, estica e puxa E viva a festa da Xuxa Que todos os dançam Pegue, estica e puxa E viva a festa da Xuxa Vem Mirabeg Tomando sauna O papagaio Pala, estica e calma Desculpido Fica calado Pra ver qual é Enquanto a praga Pegue, pegue E todos os dançam Pegue, estica e puxa E viva a festa da Xuxa E todos os dançam Pegue, estica e puxa E viva a festa da Xuxa E os baixinhos Estão chegando Numa nave espacial Vem até o escoteiro Vestido de general Porque nem dança Um rock Travado Por tão jovem Enquanto a xerra Namorava Um esqueleto No jardim E todos os dançam Pegue, estica e puxa E viva a festa da Xuxa E todos os dançam Pegue, estica e puxa E viva a festa da Xuxa Obrigado Fiquem com Deus Viva a Xuxa